Música Moro há três anos aqui em Viamão, me mudei pra cá e trouxe a empresa também pra cá, né? E quando chegavam caminhões aqui pra nós carregarmos matéria-prima, nós tínhamos que trancar o trânsito, algo que era quilômetros de congestionamento, sanou 100% o problema. Música Pra ir pra praia ficou melhor ainda, né? Porque antes a gente tinha que esperar, bem dizendo, acho que meia hora pra poder passar. A gente só chega ali em cima, dá uma pausa de menos de um minuto e já vai pra praia de novo, bem tranquilo. Música Uma obra contratada pela EGR com investimento de mais de 20 milhões de reais, interligando a região metropolitana ao litoral norte, que hoje é uma realidade para a maior segurança de quem usufruir da ERE-118 e do viaduto 040. Música Todos aqueles que estão pagando pedágio têm parte deste viaduto. Onde nós tínhamos uma grande perda de tempo, inclusive perda de vidas, hoje está totalmente superado. Música Eu posso falar isso como morador da cidade e também como empresário aqui, que estou há três anos. Está muito melhor, muito melhor de verdade. Música 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 Música